60% das vítimas de infartos são homens com idade aproximada de 55 anos. O infarto nas mulheres geralmente ocorre mais tarde, por volta dos 65 anos. Vamos lá? É um paciente de 77 anos, hipertenso, diabético, deslipidêmico. Ele teve um episódio de dor torácica de forte intensidade no dia 23, uma dor de duração de mais ou menos 20 minutos. Perfeito, está ótimo. É um caso de urgência porque é um infarto do miocárdio. Então a gente imagina que esse paciente tem uma artéria do coração, que teve uma ruptura de uma placa de gordura, com formação de coágulo. A gente imagina que essa artéria do coração está com uma redução significativa do fluxo. Então o sangue está circulando mal no coração e um pedaço do músculo cardíaco morreu. Se você tem uma obstrução na artéria, você vai para um procedimento chamado angioplastia, que é a desobstrução da artéria, que na grande maioria das vezes hoje se coloca o estente. O estente é uma molinha, uma prótese, que a gente implanta no local da obstrução para normalizar o fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco. Então é isso que a gente faz atendendo o infarto do miocárdio. Vamos lá, seu Edson? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha nesse coração? Vamos lá. Doutor Carlos inicia o cateterismo, o exame que permite diagnosticar a artéria entupida. Seu Edson, veja bem, o cateterismo já acabou, tá? Eu vou ali fora ver o resultado com os clínicos do senhor, para a gente definir o tratamento. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Se você me perguntar se eu acho que é possível recanalizar, eu acho que é possível, tá? Ah, vamos abrir, velho. Vamos abrir? Vamos abrir. A gente detectou uma das artérias do coração fechadas. Agora eu vou com o cateter lá para tentar abrir essa artéria, para o sangue voltar a circular no coração do senhor. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá? Vamos. Beleza pura, vamos lá. Esse é o stent, essa é a prótesezinha, a molinha que a gente coloca para manter o sangue circulando no coração. Acho que nós vamos conseguir, hein, seu Edson? Abriu a artéria. Conseguiu pegar? Deu certo. Resolvido o probleminha no coração do senhor, viu? O sangue do senhor vinha, chegava aqui e parava de circular, ó. Aí agora nós abrimos, ó. Agora o sangue está passando, irrigando essa região toda. Então um sucesso, tá bom? Ah, seus avios. Mais uma hora. Um segmento longo doente, a gente precisou colocar um stent bem longo. Então deu trabalho para conseguir cruzar um segmento doente muito grande. Mas o resultado final ficou muito bom. Eu acho que o paciente vai se beneficiar. Tudo bem? Tá com sono? Pouquinho. No próximo episódio, você vai ver como o cigarro fragiliza o coração e o deixa vulnerável ao infarto. kindo, eu acho que vai se beneficiar. E aí Você vai ter um comeinho dezen mas o primeiroministerizado, o professor Simpán, vai se beneficiar aqui. De o senhor, o senhor, eu preciso, vai ter um tempo 100% de mim. E aí E aí E aí Obrigado.